Veja que momento mais impressionante envolvendo essa leoa e um filhote de girafa. Ela está prestes a levar um chute com a pata dianteira que a faz desistir na hora de persegui-lo. Não deixe de acompanhar até o final para ver o desfecho desse vídeo. Olhando bem para uma girafa, não vem à mente o quão terrível e perigoso esse animal pode ser. Isso porque vê-los em zoológicos não é a mesma coisa de vê-los em ação num ambiente salvagem e repleto de desafios. Aqui as girafas raramente se deitam para descansar, pois se levantar rapidamente em situação de perigo é um verdadeiro tormento devido às pernas e o pescoço longo. Seu tamanho gigantesco de fato torna sua presença evidente ao longe, o que requer uma vida de constante atenção para evitar ser tragado pelos leões. Os leões, por outro lado, não têm medo de atacar uma girafa adulta, mesmo que isso seja perigoso devido aos riscos de levar um coice. Mas eles, como muitos outros, têm preferência maior pelos filhotes, os quais são mais fáceis e não têm perigo de ser ferido por eles. Pelo menos foi o que essa leoa pensou. Veja que a felina inicialmente observa a girafa na sua frente, mas seu alvo na verdade era o filhote que estava no mato. A mãe não queria saber de nada e sair correndo feito louca. O filhote em seguida surge do mato e é atacado pela leoa, mas consegue se livrar com o impacto de sua pata dianteira. Veja só. É interessante o comportamento da leoa em pular diretamente no pescoço, mas que dessa vez não deu certo. E aí, o que achou do vídeo? Deixe nos comentários. Se quiser ver mais vídeos como esse, clique na playlist que aparece na sua tela. Mas não esquece de clicar no like e se inscrever aqui no canal Zona Animal Selvagem. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.